Para entender os clientes, primeiro é preciso manter relações saudáveis com as pessoas. E essa intimidade corporativa respeitosa é o que nos leva a conquistar a confiança do cliente. É o Creative PR. A gente divulga muita coisa criativa dos clientes, também tem boas ideias, cria o que gera muita notícia. Porque quando a ideia é boa, aí que o nosso trabalho ganha força e relevância. E tudo isso gera muito buzz e os resultados aparecem. Cuidar da reputação, hoje no Brasil, é um dos principais ativos para as marcas. A comunicação também constrói empresas, grandes projetos, empreendimentos. Conhecer o mercado e todos os players nos ajudam a atingir os nossos objetivos. É por isso que a gente está sempre conectado, seja no telefone, rede social, WhatsApp. Interatividade digital, eventos, ações com influenciadores, ou seja, ideias que viram notícias. Ser indicado ao Caboré é uma grande honra e acho que uma grande oportunidade para a gente agradecer a todos os clientes que ajudaram a agência a chegar até aqui.